Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença no canal, fazer o convite para que se inscreva, curta e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Na videoaula de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa discussão sobre terapia intensiva. Hoje vamos falar sobre o sistema de classificação dos pacientes. É um instrumento utilizado para você adequar, alocar o seu cliente de acordo com a necessidade de cuidados de enfermagem, de acordo com o seu padrão hemodinâmico, do seu nível de dependência e de outros fatores concorrentes. Então, vamos discutir hoje esses conceitos, esse conhecimento, para que possamos, ao final da aula, dominarmos esse conhecimento. Para alicerçar a nossa discussão, vamos relembrar alguns conceitos importantes, como a teoria da hierarquia das necessidades humanas de Abraão Maslow. Então, vamos entender um pouquinho o que é, vamos relembrar o que é, vamos falar um pouquinho sobre Abraão Maslow e vamos fazer um link entre o sistema de classificação do paciente e a teoria da hierarquia das necessidades humanas básicas. Então, essa teoria, a teoria da hierarquia das necessidades humanas básicas, também conhecida como a hierarquia das necessidades de Maslow, também conhecida como pirâmide de Maslow, é uma divisão hierárquica proposta por Abraão Maslow, psicólogo humanista, em que as necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades do nível mais alto. Cada um tem que escalar uma hierarquia de necessidades para atingir a sua autorealização, o topo da pirâmide. Então, aqui são alguns exemplos de obras publicadas por Maslow, que são interessantíssimas sugestões de leitura para vocês. Então, vamos falar sobre a pirâmide. Então, nós temos cinco estratificações, cinco parâmetros básicos. Então, são as necessidades fisiológicas, a de segurança, afetivo social, autoestima e autorrealização. Então, a nível de pacientes de assistência de enfermagem, trabalha da seguinte forma. O paciente tem uma doença. Então, o profissional médico identifica, diagnostica essa doença e traça um plano terapêutico para combater essa doença. Todavia, essa doença, ela causa repercussões na vida, no padrão de vida desse indivíduo. Ou seja, um paciente que tem alteração de membros inferiores, de locomoção, uma fratura, uma grande queimadura, ele tem parâmetros específicos da sua vida comprometidos para essa doença. Então, por exemplo, o paciente que tem uma pneumonia, uma sepse pulmonar com alteração da hematose. É um paciente que tem como necessidade a respiração, a hematose, a troca gasosa. Então, vai se optar por uma terapêutica que venha o quê? Oferecer uma suplementação de oxigênio através de uma intubação orotraqueal, de ventilação mecânica, invasiva ou não invasiva, de acordo com a terapêutica e com a necessidade afetada pela doença. Outros itens que compõem as necessidades fisiológicas, que são as bases da pirâmide. Esses itens compõem a base da pirâmide. Então, respiração, como já foi dito, a nutrição, a hidratação, sexo, o sono, homeostase, excreção, entre outros itens. Então, são componentes da base da pirâmide. Compõem o quê? As necessidades fisiológicas. As de segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, saúde, propriedade. Afetivo social. Amizade, família, intimidade sexual. Autoestima. Confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. Autorealização. Moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas. Ausência de preconceitos, aceitação de fatos, conquistas materiais, outros itens. Um bom emprego, enfim. Então, trabalhando nessa premissa, nesse conceito, o que é enfermagem para nós? Então, a definição de enfermagem que eu mais gosto de utilizar é a seguinte. Define-se enfermagem como atividade profissional da área das ciências biomédicas, que visa atender as necessidades humanas básicas afetadas pelo processo patológico. Por exemplo, um paciente com alteração de locomoção é um paciente que necessita da enfermagem para se deslocar até o banheiro, para fazer alguns outros eventos, para se deslocar até um centro de imagem para fazer algum exame. Então, ele tem uma necessidade fisiológica específica afetada. E somos nós, da enfermagem, que vamos trabalhar essas necessidades. É nesse momento que o enfermeiro, no exame físico do paciente, no histórico de enfermagem, na amnese, e quando ele traça o seu diagnóstico de enfermagem, ele identifica esses fatores, em cima dessa identificação, ele cria um protocolo de cuidados, ele cria uma prescrição de enfermagem, onde o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, vai implementar esses cuidados específicos. Perfeito? Então, o profissional médico identifica o processo patológico que está afetando o indivíduo, traça um método terapêutico para cuidar, para curar, para obter a cura terapêutica dessa doença, mas essa doença, ela repercute na vida do indivíduo. E essas repercussões, somos nós, da enfermagem, que vamos estar atuando em cima delas. Perfeito? Então, não podemos esquecer, a enfermagem é a ciência que visa atender as necessidades humanas básicas afetadas pelo processo patológico. E o sistema de classificação desse paciente? Como isso é alcançado? Como isso é construído? Como eu consigo dividir meu paciente em cuidado mínimo, intermediário, semi-intensivo e intensivo? A partir de quais instrumentos eu vou construir esse conhecimento? Então, vamos nessa. O sistema de classificação de pacientes é um sistema de identificação e contribuição para o cuidado individualizado de enfermagem para grupos de pacientes com necessidades específicas, assegurando maior efetividade e produtividade do pessoal de enfermagem. Quando você consegue diagnosticar, identificar, classificar o seu paciente por grau de dependência, de necessidade, de alteração hemodinâmica, você consegue traçar uma metodologia de trabalho mais eficaz, mais produtiva. Você traça quantidade de material, de tecnologia, de alguns utensílios específicos, artigos específicos, cuidados de pessoal capacitado, especializado para você atender esse indivíduo. A classificação dos pacientes é um instrumento extremamente importante para nossas práticas em enfermagem. O sistema de classificação de pacientes tem como objetivo agrupar os clientes por complexidade assistencial. Lembrando, cuidado mínimo, intermediário, semi-intensivo e intensivo. E surgiu da necessidade das organizações de saúde racionalizar o trabalho e, consequentemente, os recursos humanos e materiais. Foi como eu já falei para vocês. Em cima desse conhecimento, dessa definição, que nós conseguimos traçar uma metodologia logística para assistir os pacientes com a melhor qualidade possível. Esta classificação constitui-se em uma ferramenta gerencial para o planejamento da assistência de enfermagem, auxiliando no envolvimento da equipe como um todo, com cuidado prestado, além de possibilitar o controle de materiais e equipamentos utilizados na unidade específica onde o paciente é assistido. Então, você consegue planejar a sua assistência de enfermagem e assistência de material. Por exemplo, quantidade de fraldas, quantidade de gases, de luvas. Dependendo da complexidade do meu paciente, da necessidade da enfermagem atuar em cima desse paciente, você consegue fazer uma previsão, fazer um prognóstico do que você vai utilizar, seja de recursos, de equipamentos, de recursos de materiais de consumo, de insumos básicos, de tecnologia ou de pessoal especializado ou não. Também se constitui um subsídio para a resolução de problemas que os enfermeiros muitas vezes se deparam, tais como a dificuldade em justificar a necessidade de reorganização e contratação de recursos humanos, podendo comprometer a qualidade da assistência prestada. Então, se você tem um paciente mais complexo, onde o paciente é mais dependente, apresenta uma alteração hemodinâmica importante, que concorre por uma evolução clínica indesejável, você precisa de uma quantidade maior de profissionais e profissionais capacitados, especializados, além de tecnologia, material, insumos, etc. Em cima dessa classificação, você consegue fazer um planejamento e oferecer esses dados às esferas superiores, que gerenciam a unidade. E para compor um instrumento de classificação de pacientes, escala de Fugulin, são considerados 13 indicadores críticos. Esta informação é extremamente importante, porque será em cima dela que você, profissional, vai identificar as necessidades humanas do seu indivíduo que estão afetadas pelo processo patológico. Em cima dessa identificação, você vai classificar e traçar o seu plano terapêutico em enfermagem. Vamos lá. O item 1 desses indicadores críticos, estado mental e nível de consciência. Então, você tem um paciente acordado ou orientado, acordado ou desorientado, sonolento, torporoso, letárgico, em coma, coma farmacológico. Então, um paciente agitado, paciente agressivo. Em cima dessa avaliação inicial, estado mental e nível de consciência, você consegue fazer o quê? Já pontuar e classificá-lo dentro de um nível. Um paciente comatoso é um paciente totalmente dependente de cuidados da enfermagem. E, algumas vezes, apresentando alteração hemodinâmica importante. Então, você vai classificar esse paciente. 2. Oxigenação. A questão da hematose, troca gasosa, um paciente que está retendo CO2, paciente que está fazendo alcalose respiratória, paciente que está fazendo acidose respiratória, paciente que está com alteração de SPO2, saturação de oxigênio. Você precisa fazer o quê? Identificar esse fator e fazer uma intervenção imediata. Como, Marcelo? Fazendo uma suplementação de O2 100%, sinalizando para o profissional médico, fazendo uma higienização tracheobrônquica, higienização, uma aspiração das vias aéreas superiores. Tudo baseado nesse preceito. 3. Sinais vitais. Pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, temperatura axilar, saturação de oxigênio e glicemia capilar. Então, são fatores que vão concorrer para o quê? Para manutenção, para estabilidade do padrão hemodinâmico. Nutrição e hidratação. O paciente desidratado e desnutrido concorre para um desequilíbrio hidroeletrolítico ou uma alteração também de proteínas que vai dificultar o carreamento de algumas substâncias importantes, tais como alguns fármacos empregados no tratamento terapêutico do indivíduo, entre outros. Motilidade, locomoção. Paciente acamado, depende mais da enfermagem. Cuidado corporal, paciente que necessita de auxílio para higienização, cuidados básicos. Eliminações vesicointestinais, paciente constipado, paciente com diarreia, paciente anúrico, oligúrico, paciente que apresenta alteração renal, paciente que tem alguma alteração intestinal. Então você consegue visualizar possíveis alterações através das eliminações vesicointestinais, do padrão das eliminações vesicointestinais. Nove, a terapêutica prescrita. Paciente com alteração que necessita de uma infusão endovenosa, paciente que tem o autocuidado e recebe alguns fármacos por via oral, tópica, subcutânea, intradérmica, intramuscular. Então são fatores que também concorrem para a atividade de enfermagem e afins. A educação à saúde, paciente que acordado, orientado, que compreende, que possui cognição para entender quais são os dados, as orientações. A educação à educação em saúde que visa a torná-lo apto para promover o autocuidado. Então, quanto melhor o paciente conseguir compreender a terapêutica, a necessidade do auxílio, de colaboração no processo terapêutico, melhor. Comportamento do paciente, agitado, agressivo, paciente que se comporta de maneira adequada, inadequada. Comunicação, o paciente que consegue verbalizar suas necessidades, paciente que consegue verbalizar com coerência, uma interlocução interessante para que você consiga construir informações importantes para os dados estatísticos, para os dados terapêuticos. E por fim, a integridade cutânea e mucosa. Paciente com lesões de pressão, paciente com alteração de lesões crônicas, de membros inferiores, paciente com, enfim, paciente que apresenta integridade cutânea e mucosa. Quanto menor for a integridade, maior é a ação da enfermagem para poder restabelecer esse padrão cutâneo. Considerando os três indicadores críticos que compõem o instrumento para classificação de paciente, com cada indicador variando e de uma pontuação de 1 a 5 pontos, a pontuação mínima a ser alcançada será de 13, ou seja, o paciente que tem menor necessidade de atenção da enfermagem. Então, e a máxima 65 pontos, é o paciente que possui mais necessidade de ação de enfermagem. Com amplitude total igual a 52 pontos. Marcelo, o que isso quer dizer? Os pontos foram distribuídos em quatro categorias, classes, com intervalos de classe igual a 12, adaptados do conceito de Fuglin, correspondente aos tipos de cuidados. Então, quando você utiliza os três indicadores críticos para avaliar o seu paciente, atribui a pontuação e atinge determinados parâmetros, você vai classificá-lo em quatro itens básicos, em quatro classificações específicas. Primeiro, paciente que requer cuidados mínimos. A gente vai entender depois o que é isso. Cuidados intermediários, cuidados semi-intensivos e cuidados intensivos, que é o objetivo fim da nossa aula, paciente crítico. Trago para vocês agora a definição, a descrição de cada um desses indivíduos. Um paciente que requer cuidados mínimos de enfermagem. Cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico de enfermagem, mas fisicamente autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. Nas minhas aulas, eu passo o seguinte para os meus alunos, o seguinte bisu. Quem é o paciente que requer cuidado mínimo de enfermagem? É o paciente hemodinamicamente estável e que é independente. Hemodinamicamente estável e totalmente independente. Ele não precisa do auxílio da enfermagem para fazer situações básicas. Por exemplo, paciente que é acordado, orientado, deambula-se em auxílio, estável hemodinamicamente, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, frequência respiratória, tudo ok. Você pode abordar o cliente, fazer orientações, a educação e saúde, orientar sob a necessidade da colaboração no plano terapêutico, oferecer os fármacos prescritos para controlar a sua patologia, ele toma de via oral. Então, você oferece o paciente, faz a automedicação. Então, o paciente recebe uma quantidade de medicamentos e está em sua casa, no paciente de PSF. Então, a equipe de saúde vai à residência, faz a visita, faz a orientação. É um paciente que requer cuidado mínimo. E a nível intra-hospitalar, é um paciente que está próximo à sua alta, um paciente que é um pré-operatório. Então, o paciente deambula. Hemodinamicamente, o paciente é estável, você consegue orientar o paciente, compreender todas as orientações específicas ao tratamento. Outro item, pacientes que requerem cuidados intermediários de enfermagem. Cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico de enfermagem, com parcial dependência das ações de enfermagem, para o atendimento das necessidades humanas básicas. Por isso que eu falei, é importante que saibamos a teoria de Maslow, a pirâmide das necessidades humanas básicas. Então, quem é esse paciente? Qual o abismo que eu dou para os meus alunos? Hemodinamicamente estável e parcialmente dependente. Hemodinamicamente estável, parcialmente dependente. Marcelo, me dê um exemplo. É o paciente que apresenta uma alteração de membros inferiores, um traumatismo bilateral de membros inferiores, um paciente que fez uma cirurgia de articulação de joelho, e o paciente que precisa ficar restrito ao leito. Repouso absoluto. Mas o paciente possui os segmentos superiores livres, sem alterações. Ele consegue se alimentar normalmente, fazer higiene oral normalmente, fazer higiene íntima normalmente. Ele somente precisa de auxílio parcial para alguns eventos. Perfeito? Esse é o nosso exemplo. Um paciente que requer cuidados semi-intensivos de enfermagem. Como classificar esse indivíduo? Cuidados a pacientes crônicos, estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, porém com total dependência das ações de enfermagem quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. Dou um exemplo para vocês. Um paciente vítima de acidente automobilístico, que teve uma lesão de C2, o paciente ficou tetraplégico. Então, ele tem estabilidade hemodinâmica, todavia, ele é totalmente dependente das ações de enfermagem para atender as necessidades humanas básicas. Higienização, nutrição, hidratação, outros itens. Então, qual é o meu bisu para os meus alunos? É um paciente estável hemodinamicamente, porém totalmente dependente das ações de enfermagem. Estabilidade hemodinâmica, total dependência da enfermagem. Estabilidade hemodinâmica, total dependência da enfermagem. Quem é esse indivíduo? É o paciente que requer cuidados semi-intensivos de enfermagem. Cuidados intensivos de enfermagem. Cuidados a pacientes graves, com risco iminente de morte, sujeitos à instabilidade hemodinâmica, que requeram assistência de enfermagem e médica permanente. Quem é esse paciente? É o paciente de terapia intensiva. É o paciente crítico. É o paciente que vai fazer o quê? Que vai estar lá numa mina vasoativa, numa sedação, em ventilação mecânica. Ele requer o quê? Ele é um paciente com risco iminente de morte, ou alteração hemodinâmica, uma instabilidade hemodinâmica. E requer a total dependência da ação de enfermagem e médica especializada. Perfeito? Paciente totalmente dependente, sob o ponto de vista da enfermagem, instável hemodinamicamente ou em risco iminente de morte. É o paciente que requer cuidados intensivos de enfermagem. É o paciente crítico. E como nós vamos dividir essa categoria? Então, lá, categoria e pontuação. Pacientes em cuidados mínimos, eles atingem a pontuação que varia de 13 a 26 pontos. Cuidados intermediários, de 27 a 39 pontos. Cuidados semi-intensivos, de 40 a 52 pontos. Cuidados intensivos, de 53 a 65 pontos. Numa aula futura, eu vou apresentar para vocês a escala de Fugulin, e como nós vamos trabalhar essa escala com o nosso paciente. Mas nessa aula, é só mesmo dando a orientação para vocês como é feita essa avaliação, essa classificação. Em cima desses dados obtidos, nós vamos ter o seguinte, o tempo necessário da assistência de enfermagem. Quanto tempo de ação de enfermagem eu vou precisar aplicar em cada paciente, de acordo com o seu grau de necessidade de ações de enfermagem. Então, o COFEM, na resolução 293 de 2004, criou um parâmetro para dimensionar os profissionais de enfermagem de acordo com a classificação do paciente. E ela utilizou a escala de Fugulin como referência, como referencial. Então, um paciente em assistência, em cuidado mínimo ou autocuidado, ele requer apenas 3,8 horas de assistência de enfermagem por dia, isso nas 24 horas. Paciente com cuidado mínimo, ele requer apenas 3,8 horas de assistência. Paciente em cuidado intermediário, ele requer 5,6 horas de assistência de enfermagem nas 24 horas. Um paciente que necessita de cuidados semi-intensivos, ele requer 9,4 horas de assistência de enfermagem por dia, nas 24 horas. Paciente necessitando de cuidados semi-intensivos, requer 9,4 horas de assistência de enfermagem. Paciente crítico, paciente em cuidados intensivos, assistência intensiva, ele requer, ele necessita de 17,9 horas de cuidados de enfermagem. Paciente crítico, paciente em cuidados intensivos, ele requer 17,9 horas de assistência da equipe de enfermagem. Esta é a metodologia aplicada para você classificar o seu paciente quanto à necessidade do cuidado de enfermagem. Espero que vocês tenham curtido a aula, tenham gostado do conteúdo apresentado. Faço novamente o convite para que se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Sua presença, mais uma vez, sua presença é extremamente importante, valoriza o nosso trabalho e ajuda a divulgar o nosso projeto. Um forte abraço, bom estudo e tchau! 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 Tchau!